Ela não percebeu nada, não é? Ela ficou brava. Tem algum momento em que ela não fique brava? Então eu espero que Deus nos ajude. Amém. Tchau. Aichi, vem acalme um minuto. Sim, senhora Kebser. O julgamento do Moran é hoje. Eu sei, senhora. Estou rezando desde ontem. O Arra vira ação e salvo para casa. Assim espero. Aichi, sabe o que eu acho? O Moran gosta muito de Costela. Podemos fazer essa surpresa para ele. É verdade, senhora Kebser. Eu devia ter pensado nisso antes e comprado a carne. Nossa, isso é ruim. O que é que nós vamos fazer? Todos foram para o julgamento. Aichi, você poderia ir ao açougue e comprar a carne? Claro que posso, senhora Kebser. Vou agora mesmo. Vai! Está tudo acertado? O carro está pronto? Está tudo certo, senhor Feroz. Não se esqueça do que eu te falei. Leve ela para bem longe. Eu não quero o menor contra-terro. Não se preocupe, senhor Feroz. Está tudo acertado. O senhor Feroz disse que fará uma visita. É importante para o nosso clã que ele mesmo cuide disso. Tem razão. É responsabilidade do senhor Feroz. Desse modo, a tradição continuará sendo seguida. E o Moran Arra aprenderá uma boa lição. Espero que faça isso e tire esse peso do nosso clã. Que bom que você dormiu, filho. Ele ainda não tinha dormido? Não, porque ele está esperando o pai dele. Você quer tanto assim ir ao julgamento? Eu gostaria. Então vá. Eu posso ir? Vá. O Feroz ficou meio chateado. Ele mandou um carro e disse que, se quiser, pode ir. Não se atrase. Mas então a Aish... Não. A Aish foi ao mercado. Eu cuidarei dele até ela chegar. Vamos. Trate de se arrumar logo. Muito obrigada. Onde está a Sila? Ela está esperando você em casa. Vamos lá, bebê. Dá tchau para sua mãe. A partir de agora, quem cuida de você é sua avó. Vamos, senhora Arra. Vamos nos apressar. Está bem. Vamos logo. Meu netinho precioso. Vamos. Vamos ao passo a passo. Vamos. ... Vamos. Vamos.